A paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Meu nome é irmã Eliane. Meu nome é irmã Ivoneide. E hoje nós já estamos na nossa casa, né? No nosso ambiente. Mas com saudade já dos nossos amigos. Verdade. Que o Senhor Jesus abençoe a minha amiga, o meu amigo. Aleluia, Jesus. E o filho dela, Renato, né? Cubra de bênçãos, Senhor. Aleluia. É só gratidão. Hoje, eu estou aqui com a graça de Deus para orar por sua vida. Meu irmão, minha irmã. Você que aí do outro lado desse telefone ou dessa televisão está sentindo ansiedade, síndrome do pânico, sentindo essa doença da alma chamada depressão. Eu vou orar hoje por isso. E amanhã, eu creio que Deus me dá algo para mim orar também. Então, vamos pedir, meu Deus, no dia chamado hoje, vamos, meus irmãos, com a visa, orar por todos que sofrem de ansiedade. Porque não é fácil, gente. Isso é uma tristeza, uma angústia muito grande. Eu peço a você que se inscreva, deixe um like, comente, compartilhe. Esse é o nosso canal História de uma Visa Nova, onde eu dependo de Deus, primeiramente, e de todos vocês, que Ele enviou na minha vida, no meu caminho aí, no meu canal. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus bendito, Deus de poder e glória, o grande eu sou, médico dos médicos, estou aos Teus pés, meu Deus. Oh, Deus, usa-me, Senhor, usa a minha boca para abençoar, para, em Teu nome, abençoar, curar a pessoa que está sofrendo a depressão. Aleluia, Jesus. Que o Senhor cresça na minha vida, a cada dia, e eu diminua. Louvado seja Deus, a ponto de ninguém mais ver a Visa, ninguém ver mais a irmã Eliane, e sim Deus. Aleluia. Oh, louvado seja Deus, é isso que eu quero. Oh, Jesus, eu não preciso, né, de reconhecimento. Toda honra e toda glória sejam dadas a Ti, meu Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Eu quero ler hoje, né, por essa enfermidade que assola, né, em muitas pessoas. E vou começar o vídeo de hoje assim. Hoje é segunda-feira, dia 13 de fevereiro. Né? E que bom e quão suave é quando os irmãos vivem em oração. Aleluia. E eu peço a Deus, nessa hora, que ilumine a sua mente, meu irmão, minha irmã, pra também fazer o culto no lar. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Eu quero ler uma palavra. Que se encontra em Filipenses. Filipenses 3. Não, Filipenses 4. O versículo 6. 5 e 6. 5 e 6. 5 e 6. Você marcou. Aqui tá o 5. É, vamos ler o 5, do 5 até o 7. Para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Diz assim. Seja a vossa equidade notória a todos os homens perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça. O 7 diz e a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Glórias a Deus. A ansiedade é algo que acontece no ser humano. A gente sabe, não se sabe direito ainda porque, às vezes uma circunstância, às vezes uma porta que se fechou, outras vezes ela começa por alguém que a gente perdeu, né? É, pelo uma situação, um status que a gente tinha e não tem mais, pelo resultado de um diagnóstico, pela uma palavra maldita que causa uma depressão. E a pessoa fica com essa ansiedade, com essa angústia. E a gente tem que fazer o quê? Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça. Vocês entenderam? O Senhor vai ouvir nossa oração. O Senhor vai responder a nossa súplica. E nós vamos continuar pedindo, continuar clamando. E eu peço nessa hora, aumenta, meu Deus. Aumenta a fé dessa mulher, aumenta a fé desse homem, para serem libertos agora. Em nome de Jesus. Eu tava lendo aqui. Eu peço a você que beba sua água. Água faz muito bem pra sua saúde. Vou pôr aqui, que eu deixei em uma parte. Já achei, gente. É um artigozinho, uma parte que eu vi aqui, né? O que acontece no cérebro de uma pessoa com ansiedade? O cérebro reage com uma descarga de adrenalina. E o corpo começa a produzir sintomas físicos. Em cada pessoa, de uma maneira, né? Quem nunca passou por uma ansiedade, por uma crise de ansiedade, antes pode até achar que está sofrendo um infarto. Um infarto, tamanha a intensidade desses sinais. Rapidamente, a sensação de mal-estar e a angústia toma conta dos pensamentos. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso nos livre de todo esse mal, meu Deus. Nos livra, Senhor. Jesus, abençoa, meu Deus, o lado do meu irmão, da minha irmã, nessa hora, Jesus. Curando e libertando essa vida, essa mente, esse coração. Tirando essa ansiedade, essa tristeza, meu Deus. A causa arranca, com a tua mão, de poder, a causa. Onde foi que ela se arranchou? E por que que aconteceu isso? Porque transformou nessa depressão, nessa ansiedade. E eu peço a cura no dia chamado hoje. Louvado e engrandecido seja Deus. Eu vou contar algo aqui, rapidamente. Eu estava na casa da minha amiga, e ela também está com crise de ansiedade. Diz ela que está bem melhor depois que eu passei por lá. Mas não foi eu, depois que Jesus passou por lá. E quando eu fui fazer o primeiro culto no lar, que foi no sábado, né? Isso. Cadê meu óculos, gente? Que estava comigo, esse aqui. Procuramos por todo canto. E eu já tinha pensado. Eu vou ler assim mesmo, sem óculos. Eu não sei como eu vou cantar esses louvores. Porque eu não memorizo. Muita coisa, gente. Eu tenho que estar olhando. Né? É a idade também que vai chegando, sem preocupação. As coisas que eu já passei na vida, isso não vem ao caso. E eu fiquei ali, mas eu fiquei tranquila. Vocês acreditam que eu fiquei tranquila? E Jorge afastou o sofá, mas o João, todo mundo procura daqui, procura dali. Simplesmente o óculos desapareceu. E aí, vou ler de agora, como você vai orar? Eu não sei. Vamos orar e vamos glorificar o santo nome do Senhor. Meu Deus, Jesus. Porque nada vai atrapalhar. A oração, eu pensei, né? Aqui na casa dos meus amigos. Aleluia! Né? E o louvor pra Deus. Nada vai atrapalhar. Eu vou... Deus vai limpar a minha vista e eu vou louvar. Vocês sabem o que aconteceu? Jorge mexeu em todas as nossas bolsas. E ele achou um óculos. Quem está no meu canal, lembra? Que eu fiz, mandei fazer aquele óculos tão bonito. E Cacau, a minha Pet, ela comeu as duas pontinhas do óculos. Então, aquilo estava machucando. E, gente, aquele óculos estava dentro da mochila da Ivoneide, fazendo o quê? Porque se fosse numa bolsa minha, estava ali. E ele viajou com a gente. Você pode dizer assim, ah, mas aconteceu, foi sorte. Pra mim nunca foi sorte. Sempre foi Deus. Eu creio que Deus disse. O que aconteceu aqui é pra não acontecer a oração. Mas ela vai acontecer. E eu coloquei aquele óculosinho e fiz o culto no lar. Quando a gente terminou, olhamos pra um cantinho e estava esse óculos. Te revirar tudo na sua vida. Portanto, não deixe que nada, que nenhuma situação atrapalhe a sua adoração. Aleluia, Jesus. Né? Nenhuma música, nenhum... Sabe? Nada atrapalhe a sua adoração. Que o Senhor tem visto. A tua luta. O Senhor tem se agradado da tua boa vontade para com ele. Aleluia, Jesus. Da tua obediência para com ele. E ele tem ouvido. Ele tem ouvido o seu clamor. Ele tem escutado a sua petição. Aleluia. E ele se agrada do seu cântico. Então, vamos cantar pra Jesus? Vamos cantar agora? Ó, Jesus me ama. Cento e sessenta e nove. Longe do Senhor andava No caminho de ouro O Jesus não perguntava Nem queria o seu amor Ó, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Glória a Deus No juízo não pensava Nem na minha perdição Nem minha alma desejava A eterna salvação Ó, porque Jesus me ama Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Já cansado do pecado Fui aos pés do Salvador E ali caiu o fardo De tristeza e de dor Ó, porque Jesus me ama Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Como é maravilhoso Pertencer ao meu Jesus Pertencer ao meu Jesus Mas a ti também te chama Mas a ti também te chama Tenha fé Os verdadeiros adoradores Adoram a Deus em espírito e em verdade Aleluia Jesus Somente em espírito e em verdade E ele receberá Recebe meu Deus mais esse louvor 175 Para a honra e glória Do teu santo nome Irmãos amados Irmãos amados Irresgatados Segui avante E triunfantes Combateremos E venceremos No nome santo De Jesus No nome santo Alegre canto Eu fui lavado Santificado Santificado Vive perdido Mas sou remido No nome santo De Jesus Irmãos amados Santificados Vivei unidos Vivei unidos Pois sois remidos Não mais temendo O bem fazendo No nome santo De Jesus No nome santo Alegre canto Alegre canto Alegre canto Eu fui lavado Eu fui lavado Santificado Santificado Vivi perdido Mas sou remido No nome santo No nome santo No nome santo De Jesus Grande Deus Aleluia Jesus Glórias te dou Meu Senhor Glórias a Deus Irmãos amados Purificados Purificados Sedes valentes E muito prudentes Estás lavados E libertados No nome santo No nome santo De Jesus No nome santo Alegre canto Eu fui lavado Santificado Santificado Vivi perdido Mas sou remido No nome santo No nome santo De Jesus Aleluia Grande Deus Aleluia Louvado e engrandecido Seja Deus Meus irmãos Vamos orar Pela filha da irmã Joseli do Pernambuco Ela caiu Ela caiu Dentro de casa E Ela foi internada Ela já fez Todos os exames Não deu nada E Ela ficou Bastante tempo Internado O olho dela Ficou um pouco Mais baixo E Vamos pedir Para que Se ela Se ela tiver Com algum coágulo Com alguma coisa Que o Senhor Jesus Coloque a mão Sobre a cabeça Dela Agora Eu não me lembro É Daniela Eu já me esqueci Como é o nome Eu perguntei Mas a irmã Joseli Não viu ainda Não me respondeu Mas o Senhor Sabe Vai de encontro A ela A filha da irmã Joseli Agora Naquele hospital Meu Deus Ô Jesus Jesus mostra Para aqueles médicos Qual é a causa Que está acontecendo Ali na vida Daquela mulher Passa o bálsamo Da cura Jesus Curando e libertando Eu quero pedir Também pela vida Do Edmar Que pediu Que a gente Orasse por ele Toma nas tuas mãos Teu filho E cada um Dos teus filhos Senhor Que estão do outro lado Dessa tela Assistindo esse Vídeo de oração Aleluia Seja com eles Eu abençoo A tua família Em o nome De Jesus Senhor Visita Todos Que tem Problemas Respiratórios Agora Inclusive Eu Meu Pai Visita Meu Deus Inclusive Eu Louvado Seja Deus Eu estive Com Dona Edna Quem conhece A minha história Do canal História De uma Visa Nova Deixa eu Ligar Aqui o Telefone Conhece Sabe Sabe Que eu tenho Uma Uma pessoa Que eu trabalhei Com ela Muitos anos Conheço Há mais de Trinta anos Tinha mais de Vinte anos Que eu não via Ela E ontem eu vi Ela E ela Tá muito Cansada Né Ela Tá muito Cansadinha A saúde Bem debilitada Eu peço A Deus Aleluia Passa Jesus O bálsamo Da cura Sobre aquele pulmão Comprometido Sobre os Brônquios As vias Respiratórias Aleluia Jesus Tira o cansaço Jesus Visita o sangue Visita o coração Aleluia Visita os rins Da tua filha Passa Senhor O bálsamo Da cura Eu senti Jesus Me tocar E eu creio Aleluia Que dessa maneira Ele está tocando Em Dona Edna Também Aleluia Jesus Obrigada Jesus Eu não sei O que vai ser feito Mas eu creio E eu determino A cura Da Dona Edna Aleluia Jesus Aleluia Minha mãe Do meu coração Minha querida Amiga De muitos anos Eu creio Que Jesus Te tocou Agora E também Todo aquele Que tiver fé Que tem também Problemas respiratórios Só quem tem Os problemas respiratórios Sabe como é ruim Aleluia Glória a Deus Obrigada a Deus Bendito Deus De poder e glória Pelo meu lar Obrigada por estar Obrigada por estar Na tua presença Aleluia Jesus Oh Deus Obrigada por tudo Obrigada por essa viagem Que o Senhor Proporcionou Era um sonho Era um sonho Já de muito tempo Obrigada a Deus Por aqueles amigos Eu não canso De agradecer Aleluia Jesus Gratidão Senhor Que o Senhor Preparou ali Para mim Para nós Para minha família Abençoa a vida Abençoa a vida da Francisca Do João Do Renato De todos Da família Da Francisca Aleluia Senhor Eu quero agradecer Pela vida da Ivone Pela vida do Jorge Eu quero agradecer Pela vida dos meus filhos Das minhas noras Da minha filha Do meu gênio De todos os meus netos E bisnetos Da minha mãe Que eu ainda tenho Minha mãe biológica E também De todos os meus parentes Toma nas tuas mãos A cada um Aleluia Jesus Em nome de Jesus Aqui eu termino Essa oração Pedindo a Deus Que coloque As mãos Santa e poderosa Sobre cada um Dos irmãos Da nossa igreja Carmela e Chama Do pastor Ronaldo Da pastora Natália Senhor O culto de hoje Seja Sabe Iluminado por ti Meu Deus Que o Espírito Santo Reine em cada coração Naquele lugar Senhor Abençoa os moradores Desse condomínio Abençoa o Pai Toda a minha vizinhança Salva Jesus Entra com libertação Cura Jesus E salvação Amém Fiquem com Deus E que Deus abençoe A nossa semana E aquele que está Desempregado Não perca a esperança A porta vai se abrir Eu creio Aleluia Jesus é dono Do ouro e da prata E essa situação Vai mudar No dia chamado Hoje o Senhor Vai mudar O teu cativeiro Eu creio Aleluia Em nome de Jesus Amém Amém A paz e um beijo Amém 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 A paz e um beijo